Já estamos de volta para falar de esporte após classificar antecipadamente no Campeonato Mineiro. O Atlético se aqueceu hoje para focar na Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para logo mais às 21h45 contra o Figueirense. O Atlético entra em campo no Independência ainda com dúvida na sua parte ofensiva e defensiva. Cazares não sabe se será o titular e Maidana pode fazer a parceria inédita na zaga. Já o Figueirense aparece com novidades. Jorge Henrique, ex-Corinthians e Botafogo retorna ao time Maicon Leite, que recupera de uma lesão. A ideia é fortalecer o Figueira para buscar o resultado e a classificação. E foi velado hoje pela manhã na sede do Atlético Mineiro o corpo do ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Bebeto de Freitas. Ele morreu nesta terça-feira após sofrer um infarto durante a apresentação do time de futebol americano do Atlético, onde trabalhava como diretor de administração e controle. O dirigente tinha 68 anos e sofreu uma parada cardíaca. O velório continua na sede do Botafogo, onde Bebeto foi presidente. E o assunto agora é o tempo. Vamos saber como fica a previsão para esta quinta-feira em Montes Claros e em outras cidades do norte de Minas? O tempo para esta quinta-feira em Montes Claros deve ser de sol com presença de nuvens de manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. A mínima prevista para a cidade é de 20 e a máxima de 30 graus. Na cidade de Salinas, as temperaturas oscilam entre 21 a mínima e 34 graus a máxima. Em Montalvânia, há previsão de chuva durante a tarde e à noite na cidade, mínima de 20 graus e máxima de 24. No município de São Romão, o clima vai ser chuvoso nesta quinta. A temperatura mínima fica em torno de 21 e a máxima pode chegar aos 33 graus. E vamos falar de ajuda. O Hospital Santa Casa de Montes Claros lança hoje o projeto Pratico Bem, o resto vem. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Carlos Alberto Júnior. Confira. O projeto será lançado oficialmente hoje. Ao meu lado, Eli Penido, o provedor da Santa Casa, tem todas as informações. Doutor Eli, como o projeto vai funcionar? Esse projeto, eu diria que é mais um projeto. Nós temos, ao longo do tempo, buscado o apoiamento, a participação da comunidade na sustentação dessa instituição. É bom que se diga que essa instituição, quase tão antiga quanto o município de Montes Claros, ela se manteve, evoluiu, diria mesmo sobreviveu, por essa força da participação comunitária. Ela é uma instituição que não tem fonte de renda nenhuma, a não ser realmente a participação dos órgãos oficiais, mas para sustentar o seu atendimento e a sua evolução. Neste caso, por que a Santa Casa viu a necessidade de criar esse projeto? Primeiro, é porque nós temos vivido, como todas as instituições do país, de hospitais, uma carência, uma deficiência muito grande. Especialmente a Santa Casa, que atende mais, o seu atendimento, mais de 80% é pela via SUS. E, sabidamente, o SUS não remunera o custo dos serviços. A Santa Casa tem que se manter e dar continuidade à sua especialidade, às suas melhorias, através da participação da comunidade. Enfim, é esse o nosso apelo. A sociedade pertence ao povo. Ao povo, cabe entender e apoiar e ajudar a instituição nesse trabalho tão valioso da saúde. A Santa Casa está com déficit de um milhão de reais mensais. Quais as dificuldades o hospital enfrenta por causa disso? Olha, naturalmente, eu diria até que, milagrosamente, ela se mantém funcionando. Um quadro de funcionários que recebe pontualmente, nós estamos falando de mais de 2 mil funcionários, por isso, eu, como gestor, como a minha experiência, a minha vivência em gestão, eu me surpreendo com essa capacidade da Santa Casa de se manter, de sobreviver, de funcionar dentro da regularidade, da normalidade, mas é quase milagre. A Santa Casa, ela tem de todo o norte de Minas, sudoeste da Bahia, mais de 2 milhões de pessoas. Caso a situação continue acontecendo, é possível que o atendimento seja comprometido? Com certeza. Eu não quero pensar nesse cenário. E, por isso, nós estamos antecipando a esses riscos, né? E, como a Santa Casa já sobreviveu a muitas catástrofes aí na sua história, essa, ela, com certeza, vai superar. Mas é o nosso papel e de toda a comunidade entender esse momento e dar a sua contribuição para que nós não tenhamos o pior. Agora, voltando a falar do projeto, de que forma que a população pode ajudar? Olha, é um projeto muito simplificado, porque é só você fazer a sua doação através de poder dar, autorizar o desconto nas contas suas de energia, um percentual que lhe for possível oferecer nessa, descontando ou agregando ao custo da conta e destinando à Santa Casa. A outra forma também seria a doação pelo site. Também. Isso tudo é válido. E cada um, na sua capacidade até mesmo técnica, o que ele achar mais fácil, mais apropriado, mas o que conta mesmo é que esse recurso chegue à Santa Casa. Ok, doutor Eli, muito obrigado pela entrevista. Só lembrando que quem optar em doar pela página é santacasamontesclaros.com.br. Você pode doar 20, 40 ou 60 reais. Carlos Alberto Júnior para o Vim TV Notícias. E no próximo bloco tem uma matéria pra lá de especial, em comemoração ao Dia Nacional dos Animais. É já já, não saia daí! Música 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 Música